É isso aí, gente. De volta aqui no Canal do Branco para mais uma pauta aqui do nosso dia 11 e do 2 nessa quinta-feira falando novamente de documentários. Vou falar agora sobre o documentário celebrando a vida e a obra da grande Tina Turner. Pois é, a Tina Turner está viva ainda, gente. É legal, né? Receber um documentário, uma homenagem desse tipo em vida, né? Ela está com 81 anos, vivendo na Suíça. Ela vive na Suíça desde 1995. Tem uma curiosidade, a gente não sabe dessa história, mas a Tina Turner abriu mão da cidadania americana, né? Ela é uma cidadã suíça e é estranho isso até, porque nunca ficou exatamente claro porque ela tomou essa decisão, já que as pessoas podem ter dupla nacionalidade, né? Ter uma nova nacionalidade de um país, mas manter a sua nacionalidade natural. no caso, ela abriu mão da cidadania americana dela. Ela é apenas cidadã suíça, casada com um cidadão suíço. Ela aprendeu a falar alemão fluente para receber a cidadania. Em 2013, ela abriu mão por completo de ser americana, na época alegando que não tem mais nenhum, não tinha mais nenhum vínculo com o seu país de nascimento e não tinha o menor interesse em voltar a viver lá. Nunca mais. É esquisito isso, né? Eu acho que é algum tipo de mágoa muito profunda que ela devia guardar com o país, com o povo. Já que ela é uma pessoa que sofreu muito ao longo da vida, né? A vida particular e tal. Mas é uma pessoa que também teve muitas glórias, né? Na sua carreira, principalmente. E esse documentário vai contar sobre tudo isso, sobre essa vida gloriosa da Tina Turner, né? Nos palcos, pelo menos, que começou lá em 1958, né? Então, olha aí quanto tempo faz. Ainda nos primórdios do rock and roll, podemos dizer assim. E ela se envolveu com o pioneiro do rock and roll, né? Que é o Ike Turner, de quem ela acabou herdando o sobrenome, né? O nome de verdade, o batismo dela é Anna May Bullock, né? Em 1986, ela escreveu uma autobiografia onde contou a história por trás do relacionamento abusivo e destrutivo que ela teve com o Ike Turner, né? O Ike Turner gravou a música que é considerada o primeiro registro de rock and roll da história, antes de rock and roll the clock, né? Que é a Rocket 88, com Jack Braston, né? Era o nome do cara que levou os créditos. Mas a música, quem compôs e quem tocava a guitarra mesmo ali era o Ike Turner, né? Saiu como Jack Braston e His Deltons, né? Se eu não me engano, é esse o nome. É Rocket 88. Então, o Ike Turner é um cara que tem uma importância aí, nesse cenário, do Riffman Blues, principalmente. Não exatamente do rock and roll, porque ele não seguiu nessa linha do rock and roll. Ele acabou ficando no mundo do Riffman Blues, onde a Tina também se tornou uma grande estrela, né? Lá nos Estados Unidos as coisas se confundem, tanto que ela era chamada pela alcunha de a rainha do rock and roll. Sempre esteve ali, nesse universo, né? Entre uma coisa e outra ali, né? Tanto que ela participou do filme do The Who, Tommy, né? Em 1975, que fez a carreira dela novamente ganhar um novo impulso, né? E a partir da década de 80, ela se torna uma verdadeira celebridade mundial mesmo, né? Principalmente depois que saia essa biografia aí, que foi bastante polêmica. E ela contou toda a história que o Ike Turner agredia ela fisicamente, espancava ela, violentava ela, né? Mesmo sendo marido, mas, né? Isso, infelizmente, acontece. E ela tentou suicídio por mais de uma vez, né? Então, ela expôs muito a vida dela, o que, claro, trouxe também muito problema pra ela, toda essa exposição, mas, ao mesmo tempo, fez com que o nome dela ficasse muito maior, né? Ela participa de filme na década de 80, né? Do Mad Max e tal, que é sensacional, compõe trilha sonora, né? E aí, veio fazer um show aqui no Maracanã, na época que foi o show de maior audiência, bateu o recorde, entrou pro livro dos recordes, com 180 e tantas mil pessoas assistindo. Ela é incrível, né, cara? Além de cantar muito, dançar muito, uma mulher extraordinária, né? Então, vai estrear agora na HBO, agora em março. Assim como o documentário que eu falei antes, né? Estava comentando aqui do documentário Long Live Rock'n'Roll, né? Deixa eu achar aqui a informação do dia certo, que estreia na HBO. Onde é que eu tinha deixado aqui? Peraí, dia 27. 27 de março. Chama-se apenas Tina, esse documentário, que vai ter um monte de participações especiais, né? De pessoas que conheceram ela ao longo da carreira, por exemplo, a Oprah Winfrey, né? Que é uma apresentadora de televisão, a celebridade americana, participa do documentário, que vai mostrar imagens de arquivo da própria Tina, coisas inéditas que ninguém nunca viu, né? Vai ser bem interessante, então. Vale lembrar que a Tina, ontem, foi uma das indicadas pro Rock'n'Roll Femmy. Ela já faz parte do Rock'n'Roll Femmy, mas em dupla com o Ike Turner, né? E agora ela foi indicada como artista solo, que já deveria estar lá há muito tempo, né? Diga-se de passagem. Por isso que, às vezes, alguns artistas como os caras da Iron Man ficam meio chateados, né? Mas, enfim, muito interessante. Vou aguardar o lançamento desse documentário aí, porque vale a pena, né? Aliás, tem muitos documentários legais disponíveis aí nessas plataformas, como a Netflix, por exemplo. Assisti recentemente da Nina Simone. Recomendo muito. É espetacular a vida dela. Bastante conturbada, às vezes triste, né? Aliás, muito triste, mas muito interessante. Eu vi um sobre o Sam Cooke. Sensacional também. Uma vida bastante conturbada. Foi assassinado, né? Mas é outra estrela na música negra. Espetacular. Também vale a pena. E é isso aí. Se você curtiu esse vídeo aqui, não deixa de dar um like aí no vídeo. E se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Dá essa moral pra mim aí. Se puder, divulgue pros amigos. E acompanhe os próximos vídeos aí. O anterior documentário sobre rock and roll que saiu no dia 11 de março sobre os shows de rock e tal. Veja aí o outro vídeo que eu lancei antes desse. Tem mais outros vídeos pra lançar hoje ainda. E vou fazer uma live também pra comentar tudo isso. Repercussões sobre vários casos aí. Várias informações e notícias. Certo? Vai aparecer aqui o negócio pra se inscrever no canal. Quem não for inscrito, faz favor. Beleza? Valeu? Fechou. 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 Obrigado.